E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma parte do Top 100 do Aftermath Vamos falar do jogo 80 até o jogo 71 Mas sempre lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay Se você ainda não apoia, vai no PicPay, procura por Aftermath IBG e escolhe qualquer plano que já está ajudando a gente absurdamente E todo mês tem sorteio para quem é apoiador Só para você ter uma ideia, nesse mês se você escolher o nível Compad ou o nível Brother você vai participar de um sorteio de um Zumbicide Invader que é um espaço maneiríssimo e uma bolsa da turnos para poder carregar seus jogos com tranquilidade E também tem um monte de sorteio para todos os níveis Ninguém fica de fora, sempre tem uma chance de ganhar algum jogo todo mês que você apoia o Aftermath Eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores A Estante 42 que é uma loja física na Tijuca e virtual também Então você pode ir no site deles e comprar que eles despacham para todo o Brasil E na Tijuca um espaço maneiríssimo para você poder jogar com seus amigos com tranquilidade tomando refrigerante, a cerveja, comendo um salgadinho, enfim, só festa E a turnos que fornece a bolsa maneiríssima que eu sorteio aqui no canal Caneca, temática de jogo de tabuleiro, porta dados de couro que não rasga Meu irmão, só produto maneiríssimo Na descrição do vídeo tem um link para todos os patrocinadores do Aftermath Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e dá aquele joinha na confiança que ajuda muito na divulgação Cheio de papo e vamos começar a nossa lista Na 80ª colocação, Costa Ruana Ele está entre os melhores jogos que eu joguei ano passado E eu não consigo entender porque que não foi um jogo que bombou É um esquema de dedução muito bacana ali De você poder jogar as cartas, de você fazer um blefezinho Para poder sacanear os amiguinhos, de controlar as ilhas para poder pegar as pérolas Eu vi muita gente reclamando da arte Na verdade para mim a arte não é um problema Só a paleta de cores Tem cores ali que você às vezes se confunde E não sabe qual vai ser a cor que vai ser rezada naquele turno Então isso pode te complicar Mas é um jogo que eu não vi bombando no mercado Ele veio para o Brasil pela Mandala E eu vejo ele nas lojas Não vejo ele esgotando, não vejo ele sendo jogado Não vejo ele sendo muito vendido Mas é um baita de um jogo bacana Eu gostei bastante dele Tem review no canal É um dos melhores que eu joguei ano passado E se você curte esse esquema de blefe e de controle de área Vale muito a pena você conhecer e ter na coleção E na 79ª colocação Tyrants of Underdark Porque eu me recuso a falar Tiranos de Umbra Eterna Para quem acompanha os posts no Instagram do Aftermath Se você ainda não segue Vai lá procurar Aftermathbg no Instagram e segue Eu boto muita foto do Tyrants Porque é um jogo que eu jogo bastante E é impressionante como eu gosto de jogar ele Mas eu jogo ele muito mal Eu acho que eu nunca consegui ganhar uma partida Ou ganhei uma partida só dele Eu nunca sei a hora certa de parar a montagem do deck Para começar a transformar em ponto de vitória Então eu sempre acabo ficando para trás E fazendo poucos pontos no final Mas é um jogo que eu gosto muito da temática Gosto do esquema de montagem de deck dele Que é um deck building As cartas que você usa para montar esses decks São todas do universo de Underdark Ou Umbra Eterna Como vai ser traduzido para o português No universo do D&D E eu gosto muito dessa pegada Desse mundinho do subterrâneo ali De Forgotten Helms Então é um jogo que me leva Para esse ambiente político De traição, de piranhagem Que é o Underdark E ele representa isso muito bem Então eu como fã de D&D Eu gosto muito do Tyrants É um jogo que está aí no Brasil também É um jogo que veio um pouco caro Muita gente não comprou Porque o preço dele é alto E muita gente acha que ele não entrega um jogo bom E para mim ele entrega um puta jogo Ele está a mais de 300 reais Mas é um jogo com muitas cartas E a galera não acha Acho que o jogo caro tem que ser com miniatura Com vários componentes Mas o Tyranus O Tyranus de Umbra Eterna O Tyrants of Underdark É um baita jogo Muito bom Vale muito a pena ter na coleção Ainda mais se você curte deck building E controle da influência diária Na 78ª Geek Do Não vou negar que eu tenho um carinho absurdo por esse jogo Porque eu vi ele nascer Numa mesa de lanchonete Na Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro Durante um Castelo das Peças O Fel chegou com uma folha A5 Que é metade de uma A4 Na verdade não com uma, com duas Uma para mim, uma para ele E ele falou que ele estava testando um jogo de poker de dados A primeira edição dele Que foi até lançada aqui no Brasil Por financiamento coletivo Era focada em dragões Não tinha movimento, tinha nada Era fazer poker de dados Quem conseguisse fazer a melhor combinação Vencia E o Geek Do que foi lançado no exterior Pela Cominior Note Tomou uma proporção absurda E ficou muito próximo Do que eu gostaria que fosse o primeiro Você tem um tabuleiro Com pedaços do tabuleiro Com poderes especiais Com eventos acontecendo E muito assimétrico Com vários personagens assimétricos E é um jogo Que chamou muita atenção Quando foi lançado lá fora Mas ele é muito caro É um jogo que está saindo por 40 dólares lá fora Então é um jogo que não conseguiu Viver muito para o Brasil Por causa do preço Ele era comprar para vir para o Brasil E lá fora também não vendeu muito Por ser muito caro Mas é um baita de um jogo Todos os reviews gringos Sobre o jogo falaram muito bem dele E se você tiver oportunidade de viajar Para o exterior E conseguir uma cópia do Geek Do Se você ainda for de São Paulo Corre o risco do Fel Autografar a caixa para você Então vale muito a pena Baita jogo assimétrico Pôquer de dados Sensacional Na septuagésima sétima posição O Rock and Roll Manager É o jogo nacional Que eu mais entro no mundinho Eu gosto absurdamente dele Um ótimo euro de entrada Então se você que está jogando Começou a jogar o jogo de tabuleiro agora Quer entrar nesse mundinho E jogar jogos euros Rock and Roll Manager É o jogo para você ter na sua coleção Além de ser um jogo De designer nacional De você dar moral Para o designer nacional Que é do Leandro Pires Grande amigo meu E eu não gosto do jogo Só por causa disso Porque realmente o jogo é bom Você dá moral Para o mercado nacional Porque foi feito pela Conclave É um jogo que eu tenho Uma séria dificuldade Porque quando eu pego uma banda Eu quero replicar no jogo O que a banda fez na vida real E eu acabo deixando a estratégia de lado E focando nisso É uma ótima opção Em português Sacou? É uma ótima opção Para você dar valor Para o mercado nacional E entrar no mundinho Dos euros Um jogo maneiríssimo De gerenciamento De uma banda de rock Na 76ª Seven Wonders Duel Uma das melhores adaptações Para jogos de duas pessoas A partir de um grande clássico O Seven Wonders normal Ele começa em três pessoas Tem que ser no mínimo Três pessoas E o Duel Eles deixam jogar em duas pessoas E eles conseguem adaptar isso De uma maneira Sensacional O esquema do draft Por pirâmide Que você vai liberando ali Vai pegando as cartas Vai liberando o track Para poder pegar Outras cartas E ir subindo de tecnologia Isso é muito maneiro A mecânica de cabo de guerra Para você definir ali Quem está ganhando no combate É outra coisa também Sensacional Então você tem isso Você tem a seleção de cartas Você tem o esquema de construção Das maravilhas também Que é maneiríssimo Você só tem sete maravilhas Para construir Porque o jogo é Seven Wonders Então fica aquela corrida Para ver quem vai fazer Quatro maravilhas Enquanto o outro só faz três Então isso é muito maneiro É um jogo bem equilibrado Que consegue transportar Para o universo de dois jogadores O quão bom É o jogo original Na 75ª colocação Game of Thrones The Board Game Já chegou no Brasil Já acabou as séries Mas os livros ainda estão aí Mas Game of Thrones Para mim É um baita jogo É um dos jogos Que melhor retrata O material original escrito Tanto nos livros Como a série Audiovisual Da HBO O jogo Ele consegue retratar A piranhagem A sacanagem De você trair De você negociar coisas Depois não cumprir E dar a pernada no amiguinho As cartas de poder Que você sempre usa Escondido Para poder revelar E surpreender no combate É uma ótima adaptação Para jogo de tabuleiro A partir de uma obra original Uma adaptação De obra original E os momentos Mais engraçados Que eu tive Com jogos de treta Não pode falar de jogos de treta Mas jogos Que envolvem Uma relação interpessoal Negociação Essas coisas todas Foi jogando Board Game Até hoje Quem me acompanha Tanto no Instagram Como no Facebook Do Aftermath Ou até nos próprios vídeos Onde eu falo Do Game of Thrones Conhece a Guerra do Sorvete Se você ainda não viu Procura o vídeo Sobre jogos Baseados em filmes E cinema Que eu conto lá A história Da Guerra do Sorvete Do Game of Thrones Foi sensacional É lembrado até hoje Em 2019 Foi Fez sete anos Da Guerra do Sorvete Foi muito maneiro Então é um jogo Que eu tenho um carinho absurdo Eu tenho ele em inglês ainda Eu comprei ele Quando eu não tinha Nisso não lançado no Brasil E agora estou correndo atrás Da cópia da expansão A Mãe dos Dragões Que zera o jogo Deixa o jogo agora perfeito Alguns problemas Que tem no jogo base Como setup Para números de jogadores Dependendo de quantos forem O jogo não fica tão bacana A Mãe dos Dragões Resolve isso E deixa o jogo impecável Gosto muito Ele só não está Na posição mais alta Porque eu só joguei Uma partida da expansão Eu acredito que Se eu tivesse jogado mais Eles estariam mais para cima E provavelmente Entre os 50 melhores Jogos que eu já joguei Na 74ª colocação Newton O Newton me chama a atenção Pelo lance da alocação Das cartas Você tem as cartas de ação Você vai colocando Aí vai potencializando A ação durante o jogo Só que ele me incomoda Um pouco Que você não consegue Degustar o jogo Como inteiro Você acaba tendo que Focar numa trilha De evolução E isso é uma parada Que eu não acho maneiro Em jogos Que você Tem várias coisas Para experimentar Então ele entra nessa lista Ele está nessa posição Pelo quão bacana ele é Na gestão de mão Na seleção das ações Que você faz Você tem que comprar As ações melhores Para ter na sua mão E você poder colocar na mesa Poder efetuar Fazer o set collection Da estante É bem bacana Para você já liberar Os pontuzinhos ali E ficar pontuando Sempre que tem a fase De pontuação Isso é bacana Mas para mim Ele pega um pouco nisso Eu nunca consegui jogar Newton E ter um bom desempenho Experimentando vários Caminhos do jogo Você acaba focando Numa reta E vou resolver Essa reta aqui Até o final Vai esquecer tudo Que o jogo tem Para te entregar Para focar naquilo E isso me incomoda um pouco Mas se você quer Uma experiência Bem bacana Com gestão de mão Ações simultâneas Que todo mundo faz ao mesmo tempo O Newton Vale a pena E você conhecer E ter na sua coleção Na 73ª Colocação Level 7 Omega Protocol Está entre os melhores Dungeon Crawlers Que eu já joguei Eu falo sobre ele Lá no meu Top 10 Cooperativo E Top 10 Dungeon Crawler Cooperativo eu não sei Mas no Dungeon Crawler Eu tenho certeza Que eu falei É um jogo Sensacional De horror futurista Você não tem Só aquela coisa De vamos ficar Mega armados E sair dando tiro É um jogo Que te cobra Absurdamente A gestão de ações Que você vai fazer Porque quanto mais Coisas você faz Mais ações Você vai dar Para o Dungeon Master O cara que está Controlando o jogo Poder fazer mais coisas E isso é bem maneiro Porque acaba voltando Para você Tudo que você fez O quanto você investir Em ataque Emporrada E bater de bicho Aquilo vai voltar Uma hora para você Então isso me Chamou a atenção Para o jogo E é por isso que faz ele Estar entre os melhores Jogos que eu já joguei Entre os 100 melhores E estar entre os melhores Dungeon Crawlers Que eu já joguei Na 72ª colocação Inhotep 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 é um baita jogo Primeiro porque é um jogo Onde cada jogador É um arquiteto E tem que ajudar Na montagem de uma pirâmide Daquele vale de Inhotep Que é pirâmide Botar esculturas e tal Eu gosto muito do jogo Infelizmente eu não tive acesso Às expansões dele Que o pessoal fala Que é bem legal Eu gostaria muito de ter Mas é um jogo Que eu acabei Eu estou muito tempo Sem jogar Eu tenho ele Na minha estante Ele está aqui Só que eu fiquei Muito tempo sem jogar E foi um jogo Que eu fui esquecendo dele Então ele foi acabando Ficando mais para cima No ranking É bem provável Que se eu jogasse ele mais Se eu jogasse ele constantemente Ele estaria em uma posição maior Mas é um baita jogo De você poder Ocupar os barquinhos Fazer entrega das pedras Saber controlar Saber a forma como pontua Cada entrega De pedra Que você vai fazer Isso é bem importante É bem bacana E o jogo te entrega Um visual maneiro O lance de você fazer As torres De fazer ali As esculturas De montar a pirâmide Isso é muito bacana Então se você quer um jogo Que te entrega Um resultado bacana E bonito na mesa Em Hotep É uma boa opção E na 71ª colocação Le Havre É mais um daqueles jogos Que eu gosto muito Mas eu não consigo Ter um bom desempenho Eu sempre fico desesperado No lance do barquinho Não faço a conta certa Ele acaba passando Eu acabo perdendo E tenho que voltar o barquinho Para lá e tal E um esquema Que eu não gosto nele Que me faz jogar pouco E faz ele estar Na pontuação alta Numa colocação alta No meu Top 100 É o esquema De você gastar Uma fortuna Para fazer uma construção E teus amigos Poderem usar E nem sempre O que eles pagam É proporcional Ao que você gastou Então eu não sei Se vale a pena Você ficar construindo Os prédios Para outras pessoas usarem Então é algo Que eu estou sempre Ponderando Na hora de jogar Estou sempre com o pé Atrás ali Na hora de jogar Mas enfim É um jogo bacana É um euro Médio pesado Então se você Quer começar aí Já a trabalhar Com euros Mais pesadinhos Le Havre É uma ótima opção Para a sua coleção Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Inscreva-se no canal Curte e compartilha Para ajudar a divulgação Beijo Forte abraço Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho